Controlando as cordas, espalhando o mal Óculos vermelhos, chama infernal Destinado a ser um deus imortal O chavoso celestial Dali galera, como é que vocês estão? Hoje é dia do vilão Dia mais aleatório da sua semana Evandro aqui mandando papo pra vocês, irmão Nada a ver, né? Viagem Empolguei E aí galera, como é que vocês estão? Que dia é que é hoje? Hoje é dia de maldade, dia do vilão, dia do SBS Perguntas enviadas por vocês Respondidas por quem não tem gabarito nenhum Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? Tem certeza? Tem certeza que quer mandar? Então os links estão aí embaixo Estados na descrição E bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos começar aqui do Zorão da Massa Qual é o cavaleiro de ouro mais forte do cavaleiro clássico? Na minha opinião Cavaleiro de ouro... Ah, é o Shaka, né? O Araia Shiki Despertou, primeiro a despertar o oitavo sentido O Shaka é um absurdo muito forte Convemos que os cavaleiros de ouro da saga original Não demonstram tanto assim o seu poder Se quiser ver mesmo o poder de cavaleiro de ouro Vai pra Lost Canvas Principalmente o Gaiden Mas na era atual O Shaka, sem dúvidas É muito poderoso Pra mim é uma expor forte Não tem como embater ele não Forte demais o Shaka O Adrian da Silva Coutinho Perguntou se tem algo Que os dragões celestiais não podem fazer Tipo uma ordem Que eles não podem dar É curioso essa sua pergunta Porque mesmo entre os nobres mundiais Existem os cinco que se destacam mais Que é o Gorosei Os anciões, os cinco anciões Então você pega San Carlos Esses nobres mundiais Que é aqueles que não respiram o mesmo ar Aquela roupa de astronauta Eles acham que são os donos do mundo Que podem fazer tudo E relacionando com as pessoas Abaixo da terra sagrada de Marijô Eles podem fazer praticamente tudo Mas tem algumas coisas Que claro O Gorosei pode vir a intervir Se não estiverem alinhadas Com seus interesses E claramente também Com Insama Então mesmo dentro Dos nobres mundiais Existe uma espécie de hierarquia A ser seguida Talvez eles não saibam Mas quem controla o mundo São os cinco anciões Joel Moreira perguntou o seguinte Shanks é um mediador Ele sempre quer o equilíbrio Mas mesmo assim Ele apoia o Luffy Que foi o principal A contribuir para o fim Dos Shichibukais O que eu acho Que vai acontecer Quando o Luffy encontrar o One Piece O Shanks vai apoiar Ou contrariar A Grande Guerra É uma pergunta muito interessante Joel Mas talvez Tudo que o Shanks faça Agora Essa parte de ser um mediador Um pacificador do mundo De tentar manter o equilíbrio É para o derradeiro dia A volta de Joy Boy Então talvez com a volta de Joy Boy O Shanks passe a apoiar 100% O que quer que Joy Boy Tenha que fazer Unificar o mundo Destruir o governo mundial Entendeu? Então talvez o Shanks atualmente Com o próprio Griffon Que é ligado aos grifos Que são os guardiões Os tesouros Seja aquela última barreira Para quem quer chegar A One Piece Mas quando o candidato perfeito Em que ele apostou O próprio braço Ser o Luffy No caso Chegar Talvez ele acompanhe o Luffy E realmente deixe de ser Um mediador Para ser alguém Mais ativo Um executor Da vontade De Joy Boy E claro Do seu capitão O Shanks era muito interligado Ali com o Roger Vemos ele chorando Na despedida do seu capitão Era uma espécie De pai e filho mesmo O Shanks Teve todo esse lado Mais paternal Do Roger Que o Ace não teve Inclusive pode ser A grande chave De porque o Shanks Foi em direção A Marineford Para tentar parar a guerra Foi falar com Barba Branca No primeiro encontro De Shanks e Ace Ele não sabia Que o Ace Era filho do Roger Mas quem garante Que o Shanks Não estivesse procurando Durante muito tempo O filho de Roger Porque o Roger Disse que o filho dele Seria o rei dos piratas Se lembram disso? Talvez o Roger Tenha tentado Fazer um filho Para que esse Se tornasse A reencarnação Não vou falar reencarnação Mas aquele que despertaria Se tornaria Joy Boy Esse era o melhor candidato Se formos Olhar Muito forte Muito poderoso Um prodígio Então talvez o Shanks Tenha ido para a Marineford Realmente para equilibrar E que o Ace Não deveria morrer Naquele ponto Eu duvido um pouquinho disso Eu acho que realmente Ele só descobriu Que o Ace Era filho do Roger Quando o Sengoku Anunciou para o mundo Mas é uma possibilidade Muitos mistérios Falamos que o Shanks É um mediador do mundo Mas talvez ele tenha Planos desconhecidos Principalmente quando Adentramos na sua visita Ao Gorosei Para falar sobre Um certo pirata Levesse perguntou Quem eu acho Que era o primeiro imediato Dos piratas Rocks É um tripulante revelado Ou ainda não apareceu Temos que saber Se tem primeiro imediato A tripulação Porque é dito que Eles queriam se matar O tempo todo Mas se formos analisar O melhor personagem Que se encaixa Como sendo talvez Um braço direito Do Zback É o Chico É o Dourado O Chico é o Dourado Se encaixa melhor O Kaido era aprendiz Não pode ser ele A Big Mom É uma ótima opção O Barba Branca Creio que não seria Porque Sabemos Conhecemos mais a fundo O Barba Branca Ele não compactua Com diversas coisas Então não bateria as ideias Agora o Chico Quando ele confronta O Roger Na guerra de Ed Ed War Ele mesmo Ele queria seguir Os planos do Zback Dominar o mundo Ele queria as armas Ancestrais Então O Chico Estava bem alinhado Com o que O seu capitão Queria fazer Na época dos Rocks E possivelmente Continuou tentando Fazer o que o Zback Tentou lá Se tornar o rei do mundo O Chico Não nomeia desse jeito Mas Você vê que tem Uma compactibilidade Entre esses dois personagens Eu apostaria Diretamente dele Não acho que Seja o John Nem o Oshoku Esses personagens Mais secundários Que não brilham Tanto nos Rocks Chique Ou Chico Eldorado Seria a minha maior aposta Jailson Gabriel Perguntou se O Homem Elástico Do Quarteto Fantástico Poderia ter A habilidade parecida Com a segunda marcha Do Luffy O Senhor Fantástico Poderia Mas nesse quesito O Luffy É mais inteligente Que o Doutor Fantástico Que só estica Seus braços Que poder chulo Chato pra caramba Aí vem o Luffy Cabeça de vento Sabe nem ler O pôster de recompensa dele Inventa a segunda marcha Terceira Quarta Nível de controle Absurdo E ensina pro Doutor Que nem sempre Um doutorado Torna tão inteligente assim Cairo Costa Perguntou Por que a Tori Torinomi Não cura a miopia Do Marco A fruta da Fênix Porque Ela não regenera Né galera O Marco Envelhece normalmente É um fator corporal dele A miopia estar presente E se cura ferimentos A miopia não é um ferimento É uma degeneração Entendeu? É por isso que o poder É limitado nesse ponto O Marco não é imortal Vocês podem ver Que ele envelhece Normalmente O seu período Por isso que agora Ele está Utilizando óculos O João de Souza O João de Souza Fernandes Perguntou o seguinte Sobre a teoria Da destruição Da Red Line Você acha que se o Barba Branca Estivesse vivo Ele poderia destruir A Red Line Com a Gura Gura Assim antecipando A unificação De todos os mares Não A Red Line É dita por ser indestrutível E é muito maior Do que aparece Na tela do teu celular Tem 10 mil metros De altura Os poderes do Barba Branca Não conseguiriam destruir A Red Line Tá bom galera? E não se confundam Quando é dito Que o Barba Branca Pode destruir o mundo Ele não consegue Rachar o mundo ao meio Por que ele consegue Destruir o mundo de One Piece? Porque 99% do mundo É só água Ele consegue cobrir O outro 1% Fazendo os maremotos É por isso que ele pode Destruir todo o mundo Mas a Red Line Foi colocada Pra ser indestrutível Se é algo indestrutível Não se pode quebrar Com a barreira Com a fruta do Barba Branca Que todas as frutas Se existe um limite Aonde o poder Pode alcançar Eu duvido Que esse poder Fosse o suficiente Porque se fosse O Barba Branca Tentaria fazer isso É muito grande galera Muito grande Muito Colossal a Red Line Dá a volta Um 10 mil metros De altura Não sabemos nem Quanto tem ali De largura De espessura Beleza? Fernando Diolo Perguntou se o Kizaru Pode se mover Na velocidade da luz Então o Apu Pode se mover Na velocidade do som É uma excelente pergunta Mas a paramécia Do Apu Então não é uma logia Diferente do Kizaru Que se torna Literalmente A luz E pode se mover Na sua velocidade O que fiquei na dúvida Aqui agora É se o Apu Pode utilizar o som De alguma forma Para aumentar A sua velocidade A sua mobilidade Vimos o Kid Utilizando o magnetismo Para se mover Ele magnetiza a sua mão E é atraído Para qualquer lugar Que tenha metal Então ele consegue Ter essa mobilidade Parecida com o que o Luffy faz Quando ele se estica E pula Talvez o Apu Utilizando o seu som Consiga Realmente Alcançar Esta velocidade Mas É subjetivo E interpretativo Eu não creio Que o Uda Nem siga Para esse caminho De se mover Na velocidade Do som O Caio Gabriel Perguntou Como eu acho Que a marinha Consegue atravessar O Calm Belt Essa é bem fácil Os cascos Dos navios De guerra Da marinha São revestidos Com o Kairoseki A pedra do mar E com isso Eles conseguem Se camuflar Dos reis dos mares O Calm Belt É recheado Dos reis dos mares E por isso Que é tão perigoso Você não tem correntezas Você não tem ventos E tem ninhos E mais ninhos De reis dos mares Então Com o Kairoseki Você fica camuflado E os reis dos mares Não conseguem Identificar você Aí Possivelmente Deve utilizar Motor Ou algum outro tipo De artifício Para conseguir Se locomover Por ali Afinal São navios Mais avançados Do que os dos piratas Se o Sunny Tem um motor Movida cola Por que o Vegapunk Não conseguiria desenvolver Um motor Que consiga realmente Mover o navio da marinha Pelo Calm Belt Aí vou pegar aqui Uma pergunta Obviamente Feita através do Pix Uma fortuna Que foi doada Aqui pela Mariângela Um centavo Foi um real Na outra Agora um centavo Ainda chamo Ruivo de Cotoco O Ruivo Cotoco Ainda vai imitar Contra Big Mom Fica vendo Contra Big Mom Por que contra Big Mom Podia ser Contra o Barba Negra Eu acho que o Ruivo Não entra ali Em um ano Galera Nem a Grande Frota Talvez a Cipsburg Consiga trazer Parte da marinha Pela passagem secreta Mas O navio do Barba Branca Afundou Barba Branca O Mob Dick Afundou em um ano Então imagine O navio da Grande Frota O Shanks Também sofreria Com isso Teria que reparar O seu navio O próprio Sunny Naufragou Então não tem como Uma grande frota Ou vários navios Entrarem pela cachoeira A não ser Pelo caminho secreto Que a Cip Zero Conhece Então Dificilmente o Shanks Entra no país Deu ano Nesse ponto A não ser que as fronteiras Sejam abertas Quem sabe o ano Desce pro nível do mar Seja isso A tal Abertura das fronteiras Aí sim Pode rolar o caos solto Tiago Brito O Shanks derrotaria O Barba Branca E Maren Ford Sim Derrotaria Qualquer um dos Três Yoncles Conseguiria derrotar O Barba Branca Se a luta Se estendesse Mais e mais As pessoas tem que entender O seguinte O Barba Branca É o homem mais forte Do mundo No seu auge E Maren Ford Ele mesmo Diz que já não era O homem mais forte Do mundo Quando ele se levantou Quando ele tirou Seu suporte vital Ali ele já começou A morrer Galera O Barba Branca Não conseguia nem Utilizar haki direito Não conseguia usar O haki do rei Pra salvar o Ace O pouco haki De armamento Que ele tinha Usava pra se defender Ou então Nos seus ataques De fúria Como foi o caso Do Akarnu Então os três Yoncles Contra o Barba Branca Ali de Maren Ford Teriam muita vantagem Muita vantagem Ele era forte? Ele é Mas imaginem Um pedaço de papel Se queimando A energia do Barba Branca Iria se reduzir Muito rapidamente Raul perguntou Se eu achei Ema superestimada O Raul Vou ser sincero Pra você Que me surpreendeu O poder que a espada tem O Ode ele precisa Dar um contexto Sabemos que a Ema Agora é uma espada Amaldiçoada Foi revelada Perfeito Mas Por que outras espadas Amaldiçoadas Não fazem a mesma coisa Que a Ema A Amino Rabakiri Faz a mesma coisa? Eu tô com um pouco De dúvida ainda Sobre o funcionamento Da Ema E por que Especificamente Ela é desse jeito Shusui Que é uma espada Do mesmo grau Lâmina negra Não faz O que a Ema faz Então Ela é uma espada Muito poderosa Muito forte Talvez Mais do que deveria ser Não acho que é nem questão De superestimar Eu acho que Ela é desbalanceada Pro que ela se propõe E a categoria Que ela está Se fosse uma das 12 lendárias Tudo bem Coloca aí que a espada Faz alguma coisa Mágica Roubar aqui Cortar Uma montanha inteira Sem o usuário Né? Mas Aonde ela se encaixa Nas 21 Eu achei que ficou Muito forte A espada Uma coisa Muito desbalanceada Com o que já foi mostrado De outras espadas Então espero que o Oda Nos dê uma explicação Eu tenho certeza Que ele vai sim Colocar uma explicação De porque a espada É desse jeito Pode ser o Haki do Oden Pode ser a vontade dele Presente na lâmina Foi o Ferreiro Que o forjou O Eliab Murisoka Perguntou o seguinte Teria alguma possibilidade De Insama Ter sido o primeiro Joy Boy? Seria um baita De um plot twist Concordo com você Seria Seria uma Uma invertida Muito curiosa E interessante Porque apostamos que Insama É o inimigo De Joy Boy Naquela época Talvez a pessoa Que fomentou A revolução Que derrubou O reino antigo Que reuniu Os 20 reinos Insama pode ser um D Um descendente Da família D Quem sabe ligado A família do Barba Negra Que não é o D Que Roger espera Mas seria Realmente um baita De um plot twist Se colocássemos Que Insama Atual É o grande herói Que esperamos O Joy Boy Do passado Isso Eu não duvido nada Porque o Oda Ele gosta de surpreender Ele espera os fãs Fazerem todas as teorias Possíveis Eu acho que ele pega E fala Tá, eu vou colocar Uma coisa aqui Que não tem nada a ver Com o que vocês fizeram Só pra ninguém acertar Então guardem isso Tem uma possibilidade Muito alta aí De ter uma reviravolta dessa O I Marcelo Castro Perguntou se é possível Oda parar o mangá Pouco antes de One Piece Aparecer Pra que todo mundo Que só assiste o anime Ver junto a revelação Do que é o tesouro One Piece Mas nem a pau Não é o Oda Que manda não galera O One Piece Não é do Oda não O One Piece É da Shueisha É da Jump Você acha que eles vão Deixar de lucrar De ganhar dinheiro Vão ficar quase um ano Parado Sem serializar Só pro anime Não existe Esquece Se você só assiste o anime Esteja preparado Porque quando for revelado Impossível isto vir a acontecer Ainda mais porque o anime Vai gerar muito mais renda Por mais sei lá Um ano Um ano e meio Até alcançar O final da série Eles vão tirar Tudo que der pra tirar De One Piece Então infelizmente Cuidado Se você só assiste o anime Eu recomendo Você ir pro mangá Acompanha as duas mídias É sempre bom Você estar por dentro Do que está acontecendo atualmente Afinal o mangá Já está bem avançado Muito mais a frente Quase 40 capítulos O que daria em torno De 50 episódios Pro anime Tá Me sobrinho perguntou Por que o Oven Conseguiu utilizar Os poderes dele mesmo Com as mãos Dentro do mar Aokiji fez a mesma coisa Utilizou o seu Ice Age Colocando as pontas Dos dedos Do mar E congelando O mar Poderoso demais Aokiji né Durou quase uma semana Aquele gelo lá Ele anda de bicicleta No mar Aokiji é muito legal Por que ele consegue Fazer isso galera O usuário Só enfraquece Segundo Oda Se ele estiver ali Da cintura Para cima Dentro da água Então Pode tomar banho O Luffy pode tomar banho Vai sentir o desconforto Da água Vai Mas eles conseguem Pode pôr a mão na água Pode pôr os pés Não tem problema nenhum A questão é se realmente Afundar Da cintura Para cima É onde os efeitos Da água Debilitam O usuário Ele não consegue Mais ter forças Se lembre que a água Não anula Os poderes Pode utilizar os poderes Por que o usuário Não consegue Porque ele fica fraco E não consegue Manipular os seus poderes Rodrigo Borges Perguntou Se eu acho Que o Rox Dizzeback Vai ser só uma história Do passado Ou os futuros arcos Ainda tem algo Para ele Esse personagem Ainda vai ser importante Para a trama Principalmente As coisas que ele mexeu Porque Tudo que os Yonkos Atualmente fazem Se interligam Nesse personagem Duvido que o Oda Mantenha ele Somente Com uma silhueta Eu duvido Temos a lenda Além da espreita Que Tem fortes indícios De ser a reunião Dos Rocks Além da espreita Que está ligada Ao Barba Branca Que seria o maior Inimigo do Luffy Foram palavras do Oda Durante uma entrevista O inimigo a espreita Num arco de Wano Que seria o pior inimigo Que o Luffy já encontrou Então Tudo aponta Para ser a união Dos Rocks Big Mom e Kaido Mas quem garante Que não pode ser O próprio capitão Quem garante Que não está preso Na dimensão negra Criada pela Yami Yami No Mi O Barba Negra Agora tem o controle Para libertar Rocks De Zback Novamente Eu acho que esse personagem Vai ser muito importante E eu espero Que ele apareça Eu quero na verdade Que ele apareça Um personagem Que lutou contra Roger E Garp Juntos Oda tem que brindar Os fãs Com esse monstro Pode ser Insamar Pode Não gosto muito Da ideia Já falei para vocês O porquê Porque o Zback Queria ser rei do mundo E não se esconder dele Como o Insamar Pode acontecer De ele realmente Ser Insamar Mas como pode acontecer Também dele Estar em algum ponto Para aparecer Duvido Que ele ficou escondido Porque foi dito Que ele foi morto Que ele morreu Então ele desapareceu Completamente Da história Então a única via Possível De ele voltar Talvez seja Pelo Barba Negra Ou pela sua vontade O Alex Sepp Perguntou se eu acho Que Joy Boy Pode ser alguém Que não seja O Luffy Na opinião dele Essa lenda Vai ser o Kubo O que eu acho O que eu acho Do Kubo ser o Joy Boy Simplesmente horrível Eu odeio Desculpa galera Se você gosta Que o Kubo Seja Joy Boy Não tem como O Kubo É muito água de salsicha Ele aparece muito pouco Na trama Como é que o Oda Vai dar um peso Tão relevante Tão importante De uma figura Como o Joy Boy Sendo o Kubo Pode ser A idade bate Mas Tá muito interligado Com a vontade Dos D O Kubo não fez nada 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 Se tornou herói Com a ajuda do Lau Ainda tá desenvolvendo Não ganha da boa Hancock agora Mas nem a pau Tá Essa é a minha opinião Mas Posso estar errado E vocês Quem acredita Que o Kubo Seja Joy Boy Podem estar certo Pode ser outra pessoa Claro que pode O Luffy É porque assim O Luffy É a aposta mais óbvia Sempre E o Oda Ele segue Por mais que ele goste De brincar com os fãs Às vezes o óbvio E o simples É a resposta Que está ali na nossa cara O tempo todo O Luffy É a melhor aposta Com tudo que já vimos Ele afundando Usando voz De todas as coisas Kaido Falando que ele não poderia Se tornar o Joy Boy Né Então Ele é a melhor aposta Pode ser outra pessoa Pode ser a Vivi Insama estava com o cartaz Da Vivi na mão E tem as ligações Com Pluton Temos essa coisa Das armas ancestrais A idade da Vivi bate Se é possível Se tornar Joy Boy Pode ser o próprio Momonosuke Por que não? Apesar de ter essa coisa De um soberano Nasceria no mar distante O Momonosuke Já estava vivo Durante esse período Então temos que Pegar esse ponto Do soberano Vir a nascer 25 anos Para baixo De alguém que se encontra E encaixe Perfeitamente nesse perfil De se tornar Joy Boy Tá? Eu não gosto de Kobe E eu acho que seria Muito ruim para a trama Oda Colocar esse status Tão grande no Kobe O Kobe tem que ser um mirante Tem que ser um rival do Luffy E tem que ficar nisso Ajuda a lutar Contra o Barba Negra No final Como o Roger E o Garp Fizeram contra o Zback Faz essa união Luffy e Kobe Contra o Barba Negra E legal Mas fora isso É muito difícil Falarmos um personagem Que tenha Tão força Tantos dedos Apontando Quanto o Luffy Mas seria surpreendente Se não fosse Eu também gostaria Vou ser sincero Para vocês Se for um outro personagem Oda surpreender Com um personagem Equivalente A se tornar Joy Boy O equivalente Que eu falo É o status Que Joy Boy Parece representar Para a trama Eu ficaria bastante surpreso E gostaria Que não fosse o Luffy Porque o Luffy Vai ser rei dos piratas Vai ser Joy Boy Vai ser tudo né Tudo para o Luffy Tem que tomar um pouco De cuidado Para não cair nos velhos Clichês Essa é a minha pergunta Que é a seguinte Todas perguntam Sobre o One Piece Para o Evandro Mas ninguém pergunta Sobre o Evandro Para o One Piece Que tempos mais tristes Muito obrigado Por quererem saber Como eu estou Estou muito bem Espero que todos vocês Também estejam Maravilhosamente bem Tempos difíceis né galera Felizmente Está saindo a vacina E vamos poder nos encontrar Brevemente Em eventos Não consegui barcar Um encontro ainda Na liberdade Para comer um lamin Com a galera Confesso para vocês Que eu tenho meus altos E baixos Nesse período Eu tive uns períodos Cinzentos Escuros Na minha vida Atualmente Eu vivo mais de altos Nessa parte emocional Mas tem dias assim Que eu sou muito apático Muito Não vou falar Que estou triste Mas eu fico bem apático Assim como se Sei lá Nada movimenta O mundo para mim É tudo igual É tudo da mesma tonalidade É complicado A mente A mente é o que move o corpo Então se sua mente Não estiver sadia O resto também Não vai estar Se cuidem meus amigos Se cuidem Fiquem entretidos Mantenham a cabeça Sempre cheia Vão ler um livro Vão assistir um vídeo No YouTube Assistam seus animes Favoritos Ou reassistam Aqueles dos velhos tempos Porque a mente vazia Oficina do diabo Então como eu disse Espero que todos vocês Estejam bem A família de vocês Bem Muita saúde E bora Porque a jornada final Para o One Piece Está se aproximando Então espero ver vocês Junto comigo lá O Ryan Soares perguntou Será que o Gear 5 Do Luffy Pode estar relacionado Ao despertar Da fruta Da borracha Excelente pergunta Ryan Pode estar sim Pode estar bem relacionado Ao despertar O Luffy Ele é muito inteligente Como eu já disse Ele aprende muito rápido E ele consegue Moldar o seu fruto Em novas formas Simplesmente Após um combate Temos as transformações Da quarta marcha Eu achei realmente Que o Oda nos brindaria Com a quarta transformação Quem sabe O Tiger Man Ou o Leoman Como alguns gostam O Leoman O Simba Man Talvez o Oda Coloque isso E aí Depois disso Talvez para o Luffy Passar para o próximo nível Para a quinta marcha Pode estar relacionado Que ele precise Despertar o seu fruto O despertar Sabemos Está ligado Com a alteração De ambiente Não acho que o Oda Vai fugir disso Mesmo o Luffy Não criando borracha Com as explicações E as duas paramécias Que já vimos A alteração de ambiente Está presente O Luffy Transformando tudo em borracha Ele teria o power up Incrível Porque ele pode se impulsionar Pode criar Punhos do solo De borracha Já que tudo é de borracha Seria realmente fantástico O Luffy Transformando prédios Em punhos de borracha Para socar os seus inimigos E com isso Talvez ele realmente Consiga Com o domínio completo Da sua fruta Criar a quinta marcha Mas O que me confunde É o Oda Dando essa resposta Para o último SBS Que ele flerta Que a quinta marcha Pode aparecer agora No país do ano Então se aparecer agora Sem despertar Eu creio que vai ser Uma coisa muito nociva Para a saúde do Luffy Pode estar ligado Diretamente Com as teorias De que ele possa Contrair a mesma doença Do Roger E o Chopper Tenha que curar ele Para realizar o seu sonho Achando a cura De todas as doenças Curando o Luffy Ao mesmo ponto Que se Para o G5 Despertar Estiver presente E acontecer em um ano O que sobra Para o final Será que o Oda Vai pôr todas as cartas Na mesa? Aqui do rei Já avançado Misturando as cores Essa combinação De tonalidade Mas despertar E G5 Será que não é muita coisa Para o Kaido Porque ainda temos Alguns figurões Mais poderosos Para o final Barba negra Mesmo tem tudo Para ser o personagem Mais forte da série Com seus dois frutos Eu não sei Como o Oda Vai lidar com isso Eu acho que ele vai Escolher um deles Talvez ele coloque O G5 Seco, limpo Depois mescle Isso realmente Com o seu despertar Aí teremos A forma final De Luffy A marcha ré Vim na cabeça É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mandem suas perguntas Me chamem no Insta Para a gente trocar ideia Meus amigos Até os próximos Valeu por assistirem Fui